O programa Farmácia Popular do Governo do Estado disponibiliza medicamentos a um real para idosos e pessoas com deficiência. São mais de 50 opções de remédios, além de fraldas geriátricas. Em 2008, o programa sofreu algumas adequações e passou a incluir o idoso em uma rede de proteção social. Além dos 8 mil cadastrados para a compra de medicamentos, cerca de 600 idosos participam das atividades sociais desenvolvidas pela equipe Petrópolis. Por aqui, acontecem aulas de tricô, alongamento, canto coral e dança de salão. A notícia sobre o fechamento da unidade está mobilizando entidades que atuam no município. O possível fechamento da Farmácia Popular do Estado também foi motivo para a fiscalização da Comissão do Idoso da Câmara Municipal. O vereador Marcelo Motorista comentou o assunto durante uma sessão plenária. De acordo com informações, no Estado funcionam 19 farmácias populares. Mas desde 2010, essas unidades estão dando lugar ao programa Riofarmes, também do governo do Estado. Mas o novo programa distribui apenas medicamentos especiais de alto custo para a população. Existe a previsão de que todo o sistema popular acabe e dê lugar ao Riofarmes. Mas a informação ainda não é oficial. Em nota, a assessoria do Instituto Vital Brasil informou que a informação sobre o fechamento não procede. E enquanto não há confirmação, os idosos, como o senhor Uziel, temem o encerramento das atividades. Obrigado. 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 Obrigado.